A Praça Israel Nunes, no centro de Vargem Alegre, se tornou uma verdadeira sala de cinema. O filme foi projetado numa tela inflável gigante. O telão instalado ao ar livre virou atração para os Vargem Alegrenses. Os espectadores ficaram com os olhares atentos e concentrados. As crianças e adolescentes adoraram o filme. Achei muito legal e bem divertido esse filme aqui. Eu achei muito legal. Você acha que deve ter mais vezes o cinema? Muito mais vezes. Todo feriado, todo mês tem que ter. Eu estava muito ansiosa. E o que você está achando aqui agora? Está muito legal, muito divertido. Vale a pena? Vale. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre o Projeto Cinema na Comunidade, coordenado pelo Vinícius Faria e a Prefeitura de Vargem Alegre, por meio da Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de proporcionar cultura, lazer, educação e diversão para a população. A ideia surgiu de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha. Ela me falou do Vinícius, que é o rapaz do cinema ali em Caratinga. Me passou o contato dele. Me mostrou esse projeto. Ela me disse que levou no município dela e que deu muito sucesso, fez muito sucesso. E eu gostei muito. Fiquei simplesmente apaixonada pelo projeto. E quis também trazer para o meu município, né? Aquilo que é bom, a gente gosta de copiar, né? E aí eu quis trazer para o meu município, proporcionar aos usuários, os meus conterrâneos, né? As crianças, adolescentes, adultos, proporcionar a eles esse momento de entretenimento, cultura. O projeto também tem como proposta democratizar o acesso da população ao cinema. Caratinga, por exemplo, é a cidade mais próxima que possui sala de cinema. Mas nem todos têm acesso à sétima arte como entretenimento. Nós temos um público bem vulnerável, né? Um público que é carente. Infelizmente, o nosso município ainda tem esse público que é bastante carente. E as crianças, a maioria, nunca conheceram sequer o cinema, não conhecem o cinema. Eu quis proporcionar a eles esse momento de alegria, né? Um momento de descontração, um momento familiar. É muito bom ver as crianças felizes, as famílias felizes. Isso aí é um evento não só para crianças, mas para a família também, né? Trazendo entretenimento, trazendo diversão com as famílias. É muito bom. A família ficou muito tempo dentro de casa, com medo de Covid. E hoje o pessoal está muito feliz aqui na praça. Está gostando muito. A gente vê no rosto das crianças que estão adorando o cinema ali na praça. Inclusive, nós temos adultos aqui falando que nunca viam o cinema, que nunca foi no cinema. Então, isso é muito importante para a cidade. Muito mais do que apenas levar cultura e diversão para as crianças e adolescentes, o projeto também é uma forma de fortalecer os vínculos familiares e sociais. O filme, escolhido pela Secretaria de Assistência Social para o público-alvo, foi A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O tema do filme é exatamente voltado para isso, né? Que as famílias hoje, infelizmente, não têm mais aquele vínculo familiar tão forte. Os laços estão fragmentados. Eu sempre que eu vou fazer alguma coisa na Secretaria de Assistência, eu gosto muito de priorizar essa questão do vínculo familiar. Eu gosto muito de estar sempre fortalecendo o vínculo. Porque eu penso que família é a base de tudo. Tudo que você vai fazer é família. Então, você fortalece o vínculo. Futuramente, você tem uma família mais sólida, mais estruturada. O projeto Cinema na Comunidade já existe há 11 anos. Ele surgiu em 2010 com sessões de cineclube. E de lá para cá, o projeto foi crescendo. Hoje, o projeto conta com a tela inflável gigante. E já passou por mais de 50 cidades mineiras, exibindo sessões de filmes gratuitas. A intenção é levar o projeto mais vezes para os VAR de Alegrenses. A gente pensou nisso, de trazer mais vezes o projeto aqui para o município. Eu gostaria muito de estar levando o projeto aos bairros também da cidade, para que todos tenham acesso. Eu sei que hoje aqui tem bastante gente, mas tenho certeza que ainda faltou bastante, principalmente os bairros mais distantes. Então, a gente levando isso até os bairros, eu acho que a acessibilidade fica mais fácil. Obrigado.